Oi! Mais um dia de veda e hoje eu vim aqui indicar três artistas que eu simplesmente sou apaixonada. Os três fazem parte de movimentos artísticos muito diferentes, mas eles representam um pouco do que eu gosto em arte. Eu sou, desde muito nova, uma pessoa que gosta muito de apreciar a arte. Não sou uma expert, não sou uma conhecedora e nem estudante de arte, embora pretenda muito em breve dar um jeito nisso. E eu vou indicar então três artistas pra vocês. O primeiro artista que eu vou indicar é o pintor Van Gogh, que é um dos meus favoritos da vida. Eu amo as obras dele e eu já tive a oportunidade de ver quatro obras dele ao vivo. E estou muito ansiosa pela exposição que anunciaram que aconteceria no CCBB em São Paulo. O Van Gogh é um pintor holandês, viveu na Bélgica, na França, se não me engano ele também viveu na Inglaterra. Ele tinha uma maneira de pintar muito intensa e ele foi considerado inapto pra continuar gerindo a própria vida. E foi internado no final da vida. Ele bebia muito absinto e tinha alucinações por causa disso. Teve uma vida amorosa muito perturbada. Arrancou a própria orelha. E nunca foi reconhecido em vida como um importante pintor. Ele só foi reconhecido como um dos maiores artistas da época dele. E tipo, um dos maiores artistas que já existiram foi depois da sua morte. O que é bastante triste. A minha obra preferida do Van Gogh é o Noite Estrelada. Que também deve ser a obra preferida de muita gente. Mas é incrível essa pintura. Próximo artista que eu vou falar é a Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma pintora mexicana. Ela nasceu no início do século XX e teve uma vida muito trágica. Ela teve uma doença na infância que prejudicou um pouco o andar dela. Ela tinha uma perna mais curta que a outra. Na adolescência ela sofreu um acidente de bonde. Por conta desse acidente ela não podia mais ter filho. Ela teve útero perfurado. E isso marcou muito a vida dela. Ela depois se apaixonou e casou com o Diego Rivera. Os dois tiveram um relacionamento muito complicado. Era uma coisa assim, muito amor e ódio o relacionamento dos dois. E ela pintava autorretratos principalmente. E todo o autorretrato dela trazia um pouco das experiências de vida dela. E da dor que ela sentia de ser ela mesma. E de ter vivido o que ela viveu. E de ter sofrido o que ela sofreu. A Frida Kahlo é uma das artistas que eu mais gosto. E o meu quadro preferido dela no momento é o Duas Fridas. O próximo artista que eu vou indicar também é um dos meus artistas preferidos. E é o Basquiat. O Basquiat nasceu em 1960 e morreu muito jovem em 1988. Ele era um artista negro de ascendência porto-riquenha. Então ele sofreu muito preconceito. E enquanto artista ele também sofreu muito preconceito. Por muitas vezes o que ele pintava não era considerado arte. Porque tinha muitos elementos e parecia muito confuso. Ele era principalmente um grafiteiro. E depois foi considerado um artista neo-expressionista. Ele influenciou muitos artistas que vieram depois dele. E ele foi, de certa forma, ajudado e conviveu um pouco com o Andy Warhol. E toda aquela vibe da pop art. E os quadros dele hoje em dia valem muito, muito, muito dinheiro em leilões de arte. A minha obra preferida dele no momento é o Pes Dispenser de 1984. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram apenas três dos meus artistas favoritos. Eu pretendo fazer mais vídeos indicando artistas que eu gosto ou obras de arte que eu gosto. E se vocês gostaram, deixem um joinha. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. E me indica um artista que vocês também gostam aqui nos comentários. Eu espero vocês no próximo dia de VEDA. Tchau!